Música Saudações, queridos e queridas do canal Vereda da Fé. Neste lindo dia de 1 de setembro, celebramos Santa Beatriz da Silva, que é uma santa portuguesa. Que viveu no século XV e foi a fundadora da Ordem das Monjas Concepcionistas, dedicadas à contemplação e à imitação de Maria Imaculada. Ela nasceu em Campo Maior, no ano de 1424, em uma família nobre e cristã. Ela foi dama de honra da Rainha Isabel de Castela, mas teve que fugir da corte por causa das invejas e intrigas que sua beleza despertava. Ela se refugiou no convento de São Domingos, em Toledo, onde recebeu uma visão de Nossa Senhora, vestida de branco e com um manto azul, que lhe inspirou a fundar uma nova ordem religiosa. Amém. Sexta-feira, dia 1 de setembro, dia de Santa Beatriz da Silva, oremos. Santa Beatriz da Silva, que foste escolhida por Deus para fundar a Ordem das Monjas Concepcionistas, dedicadas à devoção à Nossa Senhora da Conceição, Ajuda-nos a viver na pureza do coração, na simplicidade da vida e na confiança na proteção de Maria. Livra-nos de toda calúnia e falsa acusação, que possam ferir a nossa honra e a nossa dignidade. Inspira-nos a seguir o teu exemplo de fidelidade a Deus, de amor ao próximo e de silêncio contemplativo. Alcança-nos as graças que necessitamos para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Amém. Rezemos com fé e amor a Ave Maria, que nos mostra o caminho da confiança em Deus e do perdão aos nossos irmãos. Que essa oração nos anime na nossa jornada de fé e nos faça mais próximos do reino de Deus. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Beatriz da Silva, que foste chamada por Deus para fundar a ordem das monjas concepcionistas, dedicadas à imitação de Maria Imaculada, rogai por nós junto ao trono da graça. Concedem-nos a graça de seguir o vosso exemplo de santidade e caridade, renunciando aos bens e às vaidades passageiras deste mundo. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos conduza pelo caminho da vontade de Deus em tudo o que fizermos. Amém. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos conteúdos. Assim, você nos ajuda a levar a palavra de Deus e a devoção aos santos para mais pessoas. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.